Esse aqui é o rádio do Edmar Joaquim Soares dos Santos, lá de Bataguaçu, nem imagino onde fica isso, vou começar aqui, mais um orelhudo que cola o negócio aqui, vai perder a cola desse negócio, isso aqui é pra colar no suporte, não é pra colar no rádio não, cidadão, ajuda aí, é um Superstar, um 58TDX, vou começar aqui o serviço. O botão aqui não está centralizado no meio, tá vendo, é uma pena, a rádio dele está bem fora aqui do meio dia, olha ali, o rádio está bem fora de frequência, ui, totalmente fora, vamos colocar aqui no meio dia pra ver, deixa eu tirar o zoom aqui, ó, obit zero, bem fora. Vamos trabalhar, as peças já estão ali, separadinhas, agora vou começar aqui a executar o serviço, placa de eco solta, começar com o procedimento. A medida que você substitui os componentes aqui da placa, principalmente aqui perto do PLL, é que você tem noção do quanto é frágil essa solda, o quanto a solda fria tem nesse equipamento. Eu acho muito bom poder observar esse, sanar alguns problemas que poderiam vir futuramente. Vou instalar agora o escolher. Meu amigo, você está vendo aqui, né, a calha do seu botão, ela é um pouquinho pro lado direito, porque quase uma hora. Então eu vou manter os dois botões, o meio dia dele vai ficar na posição que segue a calha. Se eu colocar esse meio dia aqui, com a calha ali, vai ficar muito esquisito, tá bom? Vai ficar aqui, padrão, ok? Está vendo aqui, né, no meio dia certinho. Está vendo, uma está certa, o resto não. Vamos acertar, então. Conferir aqui. USB, USB, AM, aqui ficou errado, vou ter que dar um toque, peraí. Prontinho, vamos de novo. USB, quer dizer, LSB na banda baixa. USB, AM, banda superior AM, USB e LSB. Agora acertar a frequência de acordo com a frequência. Está conferida no frequencímetro, só mostrar pra vocês como é que ficou junto com o meu rádio. Alô, oi, 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 oi. Oi, oi, alô, alô. Beleza. Eu sempre faço teste aqui no equipamento, no frequencímetro e depois eu fecho ali no meu rádio. Oi, oi. Peraí, deixa eu mudar aqui também. Ah, não, não mudei aqui não. Oi, oi, olha lá. Parece que está AM. Alô, alô. Ei, telefonezinho chato, peraí. Estava observando aqui a sua frente, aqui, essas marcas de dedo aqui, está vendo? Tendo que tomar um pouco mais de cuidado na hora de manusear o equipamento. Para evitar de ficar marcando, está vendo aqui? Porque essas frentes, elas não são frentes comerciais. Você não vai achar pra comprar, entendeu? Você vai limpar algum tipo de material pra esse tipo de rádio aqui e você vai ficar na mão. Tem mais cuidado, tá bom? Vamos ver como é que está aqui a potência do equipamento. alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Esteste, alô, esteste Alô Esteste Seu rádio está pronto Vou mostrar aqui RF Gain Atuando 0 a 10 Filtro 100% A potência que você viu Espero que você fique muito satisfeito Que esse rádio te traga muitas alegrias Ótimos resultados E muito DX Se você gosta dos nossos vídeos Dá um likezinho aqui no Youtube e no Facebook Até o próximo, até mais